Salve, amigos! Salve, amiga! Nosso exercício pergunta qual figura é diferente, ou seja, qual figura é distinta das demais. Tem-se quatro figuras. Vamos observar com calma o que é igual e o que é diferente entre as figuras. E com isso determina a lei de formação sequencial. Veja aqui. Nós temos na primeira figura um quadrado, e esse quadrado também se apresenta na segunda figura também, bem como na terceira e também na quarta figura. Isso é o que é de igual entre as figuras. Evidentemente que essa parte amarela também está em todas elas. Bem, agora observe bem aqui. Nessa primeira figura, nós temos esse tracinho aqui no vértice, este aqui também no outro, e no outro, e no outro. Já na segunda figura, nós temos esse traço aqui fora e este fora. Evidentemente que estes quatro traços aqui da primeira figura também são fora do quadrado, ou externos, não é? E na terceira figura, nós temos um quadrado sem nada externamente, perfeito? Sem nada externamente. E na quarta figura, nós temos esse tracinho aqui com esse outro tracinho aqui. Enquanto na segunda figura, isto era a mesma coisa aqui do lado direito, aqui é do lado esquerdo. O que é que poderia dizer que é diferente? É o seguinte, é que nessa terceira figura, não há nada externamente a ela, que seria a resposta de nossa questão. Por favor, curta nossa videoaula, inscreva-se em nosso canal para a gente continuar com nosso trabalho por um longo período. Até a próxima!